Olá, olá, olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Reza, uma lua e um sol, só que dá cotas a lei Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos que não Nunca tem fim, não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos que não Pra nem por mim, pra quem tem fé A vida nunca vem E aí, maratona, meu filho de amor? Olá, 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 olá. Mostra um trecho, uma passagem de um bigote Pra te provar e mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente em qualquer continente Mas pode se dizer Pode até gritar, gritar Pode até barulho não fazer Ninguém vai te escutar se não tem pé Ninguém mais vai te ver Segura aqui, tia Neves Segura aqui na frente até o fundão, fundão Segura aqui na frente até o fim Segura aqui na frente até o fim Segura aqui na frente até o fim Inclina, inclina, sem olhar Inclina, sem olhar, sem olhar Luca Carvalho, muito obrigado Amigo de coração, xixi, muito obrigado De coração 15 de novembro O dia do Mofaia Em algum lugar O dia do Mofaia Em algum lugar Para quem tem fé A vida nunca tem O dia do Mofaia Em algum lugar O dia do Mofaia Em algum lugar O dia do Mofaia 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 Vem ao cura Pra relaxar Eu tô contigo Senta aí Pra que tudo é Vem ao cura Vem ao cura Pra relaxar É o almoço que nos trabalha Com o fim Pra que viver A vida nunca tem Não tem Mostra o trecho Uma passagem de um livrante Pra te provar E mostrar que a vida é linda Dura, sofrida Carente em qualquer continente Mas pode se viver Em qualquer lugar Pode até gritar Gritar Pode até barulho Pra fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Vem ao cura Pra relaxar Vem ao cura Pra relaxar Vem ao cura Eu te cantar Eu te cantarei Lumei Pra quem tem fé A vida nunca vem A vida nunca vem